Mais 60 municípios com até 500 mil habitantes foram sorteados pela Controladoria Geral da União para serem fiscalizados quanto à aplicação de recursos públicos federais. Quem tem as informações ao vivo é a repórter Patrícia Scarpin. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Com o sorteio realizado ontem, o número de municípios fiscalizados já ultrapassa os 2 mil. E é sobre esse assunto que eu converso agora com Luiz Navarro, que é da Controladoria Geral da União. Boa noite, secretário. Fala pra gente a partir de quando esses municípios sorteados vão ter essa visita da Controladoria. Eles vão ser visitados a partir do dia 6 de agosto. Nós estamos agora no momento de planejamento dessa ação e a partir daí nós passamos cerca de uma ou duas semanas nesses municípios verificando a aplicação dos recursos públicos federais na área de saúde, na área de educação, na área de assistência social, ou seja, em tudo que é transferido pelo governo federal para o município. E depois que são levantados esses dados, o que vocês fazem com eles para que a população tenha acesso? Veja, o principal objetivo é verificar como andam os programas do governo federal. Como é que anda a menina escolar, como é que anda o Bolsa Família, como é que anda o médico da saúde. E para isso nós temos que informar os ministérios para que eles possam corrigir as políticas públicas. Agora, quando nós encontramos sinais de corrupção, aí nós temos que caminhar para o Ministério Público, para a Polícia Federal, para o Tribunal de Contas da União, para que possam tomar as devidas providências e ingressarem com as ações de responsabilização. Nesses municípios vocês não só fiscalizam essas ações, mas também têm contato com a população, que também ajuda nessa forma de fiscalização. Olha, esse é um dos principais objetivos do programa, é mostrar que há uma preocupação de como os recursos são gastos e de que a população deve contribuir para fiscalizar. Afinal de contas, o órgão de controle só pode ir lá, a controladoria só pode ir lá uma vez ou outra, enquanto que a população vai estar lá o tempo inteiro e ela, portanto, deve exigir uma boa qualidade, uma boa prestação de serviços públicos. Esse é um tipo de fiscalização que já é realizada aqui no Brasil há nove anos. Que avanços que vocês veem nesse tempo? Olha, eu acho que o marco de mais de 2 mil fiscalizações para nós é muito importante. Significa que nos últimos anos nós visitamos os mais diferentes cantos do Brasil. E o avanço que eu vejo é cada vez mais uma exigência da população de bons serviços, de um controle social e também dos órgãos de controle que tem que ser aperfeiçoado para, de fato, poder termos uma melhor prestação de serviço público. Obrigada pelas informações.